De volta com o Vale Urgente. Vamos ouvir o pessoal aqui? Legal, hein? Eu pedi pra galera mandar imagem. Como é que estão as imagens aí? Manda aqui pra nós. Coloca aqui na tela pra gente ouvir. Como é que tá isso aqui? Agora em Jacarei, escureceu tudo aqui, viu? Aos poucos, escureceu aos poucos, né? Abraço, Tony. Obrigado, viu? Deixa eu dar uma... Antes de colocar mais aqui, uma informação importante. Acorda aí. Uma informação importante. Olha como eu saio de cena. Por quê? O cara tá ali, né? Conversando com a namorada. Ligação. Atenção é tudo, né? Bom, você que está com problema com o INSS, teve alta indevida, ou, né, de repente aí, seu pedido foi indeferido, você não sabe o que fazer, preste bem atenção. Procure a Via PrevSeg, viu? Uma empresa séria que irá te orientar de forma descomplicada, muito fácil, né? Com a ajuda administrativa da Via PrevSeg, você pode receber tudo, né? O que é direito seu, o seu dinheiro que você pagou aí, recolheu o tempo todo, né? Sofreu qualquer tipo de acidente a partir de 1995, trabalhava registrado ou estava em carência do INSS, registrado em carteira de trabalho, por esse motivo, né? Conseguiu. Mas não é aposentado, você pode receber o seu benefício do INSS agora. Então procure já a Via PrevSeg. Você pode estar deixando de receber um benefício que você é seu e você não sabia. Ligue agora para a Via PrevSeg. Ou se você sofreu um acidente de trânsito nos últimos três meses e ficou com sequelas, lesões, perdeu o movimento de parte do corpo, colocou pinos, placas, parafusos ou coisa do tipo, receba seu seguro DPVAT ou outros tipos de seguro também que você desconhece. Nada será cobrado até que você seja contemplado e receba o seu dinheiro aí. Então aproveite, viu? O número está aparecendo aqui na tela do seu televisor. Ligue agora. E agora com uma unidade em São José dos Campos para melhor atender você. Fácil, prático e rápido, viu? Contato também na sua tela. Fale com a galera. Fala o Tony Blade que deu esse toque aí. Tem gente para falar com a gente aí? Participações aí, ô Koala? Aqui na tela. Olha só. Onde que é isso aí? Aqui no bairrinho. Olha só como está tudo preto. Quem mais aqui? Boa tarde, Tony. Aqui no Ismênia. Por enquanto, sem chuva. Mas está preto aqui a galera. Jardim Santa Inês. Quem mandou aqui foi a Ellen. Abraço, Ellen. Obrigado, viu? Boa tarde, Tony. Aqui em Caraguá está sol entre nuvens. Olha só. E vento também, né? Abraço. Obrigado aqui a Márcia. Obrigado, Márcia, pela sua participação. E não para, viu? Tempo em Jacareí. Boa tarde. Vamos ver aqui. O que diz ali? Tempo em Jacareí está o quê? Bom ou ruim? Entendi. Entendeu, Koala? Está bom ou está ruim? Está bom. Está um tempo lá, né? Vamos dar um tempo aqui. O Nilson e daí? Olha, mostrou aqui a imagem, né? Está meio escuro, nublado também. E é isso aí. Muita gente participando, né? Olá, Tony. Deixa eu ler aqui. Olá, Tony. Sou do Jardim São Vicente. Por aqui, não está chovendo ainda. Como é que é o nome aqui? Manda aqui um beijo para a minha mãe. Alô, mãe. Mãe de quem? Maiana. Maiana. Um abraço da Maiana, né? Um abraço aí. Então tá, a galera já aproveita, né, Koala? Oi, Tony. Te assisto aqui em Guaratinguetá. Tempo bom. Obrigado, hein? Diz que a previsão é para amanhã, né? Dona Graça de Piquete. Mas para o lado da serra está fechado, viu? Nuvens escuras. Abraço. Quanta gente participando, hein, Koala? Vamos embora? Melhor a gente ir embora, né? Está na hora da gente ir embora. Obrigado a todos vocês aí que participaram do nosso programa. Nossa equipe está aqui sempre pronta para que em condições dê. O Fábio parece um segurança ali, né? Perna aberta, braço cruzado. É a termo de tudo aqui, né? É brincadeira um negócio desse, hein? Vambora, que a tarde tem reunião, né? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. E a gente volta amanhã, se Deus quiser.